Olá, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos neste domingo, dia 15 de maio. Reflexão do Evangelho que está em João, capítulo 13, versículos 31 a 35. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus aqui fala aos seus discípulos pouco antes de viver a sua paixão, pouco antes de voltar para o Pai. E aí ele vai deixar um novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros. Irmãos, o amor é o centro dos ensinamentos de Jesus. Ali está o centro do ensinamento de Jesus. E o amor é aquilo que nos identifica como cristãos. A nossa identidade de cristãos é a vivência do amor. Por isso, aquele que se diz cristão, mas não consegue amar o seu irmão, ele está enganando a si mesmo. A palavra de Deus é clara para nós. Se nós formos lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 8, a palavra vai nos dizer assim. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, vai dizer o quê? Aquele que diz, eu amo a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Então veja bem o que a palavra traz para nós, irmãos. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, muitas vezes nós estamos nos enganando. Eu sou cristão, estou caminhando para o céu, mas eu não amo meu irmão. Eu estou longe de viver o cristianismo, estou longe de caminhar para o céu. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. O seguimento de Jesus implica viver fielmente, radicalmente o seu ensinamento. E o centro do seu ensinamento é a vivência do amor. Mas para isso também precisamos entender a correta definição de amor. Muitas vezes entendemos o amor por uma retribuição. Aquela pessoa me ama, eu também amo ela. Aquela pessoa é tão boa para mim, então eu gosto dela, eu amo ela. Não, gente, está muito longe disso a vivência do amor. Viver o amor é doar-se para o bem do outro. É renunciar a si mesmo para se dedicar ao outro. Amor, irmão, nós sabemos o quanto nós amamos quando nós estamos dispostos a sofrer pelo bem da outra pessoa. Como Jesus mesmo disse, não há prova maior de amor do que doar a vida pelo próximo. E aí, em cima disso, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos 27 seguintes, nós vamos entender bem o que é isso. Nós estamos com o título assim, amor aos inimigos. É onde a palavra vai nos dizendo que recompensa tereis se amar aqueles que vos amam. Qualquer um faz isso. Antes, amai os que vos maldizem, os que vos injuriam, para que a sua recompensa seja grande no reino dos céus. Para isso, irmãos, exige de nós desprendimento. Eu conheci o amor de Deus, esse amor de Deus me preencheu e eu vou amar o próximo, independente do que ele faz por mim. Eu vou amar porque Deus me amou primeiro. Então eu devo me doar pelos outros, principalmente para as pessoas mais difíceis, porque essas são as que mais precisam de amor. Então, irmãos, se nós queremos realmente ser cristãos, a identidade do cristão é o amor. Então que possamos amar. Amar de verdade, como Deus nos ama, para que nós possamos realmente dizer, eu sou cristão. E para encerrar, eu vou dizer aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá. Uma frase muito bela, que ela dizia assim, As pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. É isso aí. Vamos viver o amor. Santo é abençoado, domingo a você e uma semana abençoada a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.